Morena de Angola O chucalho é que mexe com ela Será que a morena do chile escutando o buchicho do chucalho Será que desperta a gente e já sai chucalhando pro trabalho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho? O chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha pisando a galinha cabe dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Será que ninguém dá mata na moita molinha e do chucalha Será que ela não fecha a coita pra dançar na chama da batalha Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regime dela faz requebrar a cintinela Oh 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 Morena de Angola 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 Será que quando fica choca pão de quarenta e não seus calhos? Será que depois ela bota canela no lixo do pirralho? Morena de Angola 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 Morena de Angola